O CONTINENTE Podes esperar, Joao, que eu já registrei e a palestra deve estar quase a começar e eu não quero perder. Ó Joao, espera! Joao! Vamos ficar bem a gostar da nossa palestra de diversidade. Muito obrigada. Bom, depois desta palestra sobre nutrição e alimentação saudável só nos falta mesmo é fazer um pouco de exercício físico. Eu estava aqui a ter uma ideia que é capaz de ser interessante. Anda, vamos! Ó Joao, Joao! Ó Joao!